Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e Te adorar por tudo que sou e Te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando as lutas virem me derrubar, firmado em Ti eu estarei Pois sei que és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte Adorarei a Ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Meu nome é John Zedzer, faço parte do Talentes no Palco Eu gostaria de pedir que você curtisse este vídeo e se inscrevesse no canal Muito obrigado pela visualização